Agradeço a Deus por essa bênção da sua vida É isso aí, eu amo vocês E sou franheiro, e aí? Sou franheiro, não sou franheiro Quero mais do que Pra cima Sou franheiro, não sou franheiro Quero mais do que Sou franheiro, sou franheiro, não sou franheiro E o meu filho chama a vontade Um, dois, dois, dois Chalala, não sou franheiro Chalala, não sou franheiro Chalala, não sou franheiro Quero mais do que Pra cima E sou franheiro, não sou franheiro Eu sou franheiro Quero mais do que Sou franheiro, não sou franheiro Quero mais do que Agradeço a Deus por essa bênção da sua vida Quero mais do que Agradeço a Deus por essa bênção da sua vida Quero mais do que 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 Sou grande, eu sou e Masters Sou no entrei, eu sou do encarambla E sou braguero Sou eu, voce me allí Sou traigo, eu souänder Sou eu, voce me allí Vencido coexistente Eu quero mais amor e não abraçar o meu navio Eu quero mais que o sol, eu quero mais alegria Eu quero mais alegria de paz, eu quero mais a gente em Minas Gerais Vamos juntos! Vem! O meu soldado foi louvor Eu sou meu irmão e eu sou meu irmão Eu sou meu atrapal, eu queria ser E eu sou brasileiro Eu sou o meu inteiro Eu sou o salão Eu sou o meu inteiro 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 Por que? De ver meu bem Comprei pra você gostar Comprei pra você ir lá Meu dinheiro do mundo E eu consolo Deu amor Hoje eu não entendo Quem é esperado Pra te ver sorrir Pra te ver cantando Deu grande dinheiro Deu bem, que dinheiro Só se der Sim, é um cão de Deus, eu quero dizer Sim, é um cão de Deus, eu quero dizer Sim, é um cão de Deus, eu quero dizer Obrigado.